Olá, mais um vídeo do canal Nossa Flora Nosso Meio e novamente com os patôs. Esse vídeo dos patos que é muito aguardado no canal, não tem como mais ficar sem mostrar essas aves. Como vocês puderam observar, eu troquei a água dessa piscina e eu troco a água duas vezes na semana. É o suficiente porque essa piscina tem 300 litros e muita gente me pergunta onde encontrar essa piscina. Eu encontrei em lojas de material de construção, era do mesmo material de caixas d'água. E saiu mais barato do que se eu fosse pagar alguém para fazer um lago. Porque eu não iria saber fazer. E a vantagem também é que se eu mudar os patos de lugar, é só pegar e levar a piscina. E um fato interessante é que as minhas patas, eu tenho 5 fêmeas, e elas costumam demarcar o ninho com uma pedra. Cada uma tem o seu ninho, elas mesmo fazem pelo terreno. E é bem interessante isso. Parece que é para as outras não pegar e tomar o ninho dela. Em quase todos os ninhos a gente encontra uma pedrinha. Eu aqui eu não faço ninho em um lugar específico porque essas patas são muito cismadas. Então elas estão colocando ovos em um ninho. A partir do momento que eu tiro os ovos ela já abandona aquele ninho e procura outro lugar para colocar ovos. Tipo para tentar não esconder de mim. E como fazer a pata sair do choco. Às vezes a pata fica choca. Só que a gente no momento não quer mais patinhos. Porque igual no meu caso aqui eu não vendo patos. Só crio mesmo como aves de estimação. Então no momento eu já tenho essas patas. Eu não quero mais patos. E aí como tirar a pata do choco para ela não ficar ali gastando energia à toa. Eu colho os ovos. Então se deixar ela vai ficar ali 30 dias chocando o vento. Então basta que a gente pegue e tampe o ninho com alguma coisa. Eu aqui coloco um tijolo. Já é o suficiente para ela não ter acesso no ninho. E aí ela distrai né. E no dia seguinte ela já não está mais choca. Toda hora ela fica vindo aqui vendo se o tijolo saiu do ninho. Mas com o tempo ela vai se distraindo aí e acaba esquecendo. De nada a todos vocês que curtem os vídeos dos patos. Em breve o canal estará com os stories liberado. E aí eu estarei compartilhando mais conteúdo deles com vocês. Até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti